Muito obrigado, Sr. Coordenadora. Agradecendo desde já a presença de todos os nossos convidados, representantes de várias entidades do turismo, do Porto e Norte de Portugal, da região de Lisboa, do Algarve e também da Confederação de Turismo Português. Bom, das várias intervenções que aqui ouvimos, todas elas acabam por tocar em cinco questões que me parecem que têm sido recorrentes e nas quais consigo compartimentar as questões que são levantadas a partir do alojamento local. Falou-se da gentrificação, da questão da turistificação, a questão do condomínio, a questão da habitação, que tem sido posta em causa em algumas das zonas mais procuradas pelo turismo e depois também da forma como nós aqui na Assembleia da República ou depois as autarquias podem de alguma forma regular esta atividade. Algumas das intervenções tiveram mais, enfatizaram mais uns aspectos do que outros, mas penso que todas elas tocaram nestes cinco pontos. Também há duas questões que me parecem consensuais, que são a questão do alojamento local ou do turismo. É diferente de região para região e, portanto, tudo aquilo que nós aqui decidiríamos na Assembleia da República em termos de lei, se entendermos alterar, não devemos estar apenas focados nos problemas ou pelo menos nas questões que têm sido mais levantadas, que têm a ver com os centros históricos de Lisboa e Porto, mas devemos pensar isto também, quer nas zonas balneares, não só mais tradicionais, como o Algarve, mas como outras também, ou do interior do país, que também será diferente, tanto em cidades mais pequenas como em zonas rurais. Outra das questões, portanto, esta questão, penso que é mais ou menos consensual, o turismo é de facto um fator positivo para a economia, portanto, nós não, acho que ninguém hoje em dia pode pôr em causa qualquer fator que venha a travar este desenvolvimento que o turismo tem tido em Portugal e que tem contribuído para a economia. Também sabemos que não é só a procura turística que se alterou, muito anteriormente mais tradicional procurá-las nas zonas balneares, não é? Mas hoje este turismo das cidades e também no interior começa a ter outros fatores de atratividade. O próprio turista, se calhar, também acaba por mudar, já não vem em grandes excursões, já vem por si só, portanto, tem outras facilidades também para o fazer, através das companhias low cost, marcações através das plataformas, etc. e tudo mais. E há também o próprio perfil do cidadão também alterou, ou seja, há aqui um alinhamento de fatores que contribuíram que as dinâmicas nas cidades e no território se alterassem e provocassem, de facto, este aceleramento rápido que tem provocado alguma convulsão e tem levantado alguns problemas. Outrora, os cidadãos procuravam mais as zonas de expansão da cidade e hoje as zonas dos centros históricos tornam-se a ser, de facto, mais atrativas. Relativamente às questões especificamente que eu gostaria de colocar, outra de uma das questões que me parecem mais ou menos consensuais é passar para as autarquias algumas das competências de regulação, nomeadamente nas tais definições de carga turística, quer seja para o alojamento local, quer seja para empreendimentos turísticos. E, portanto, isso exigirá não só uma comunicação como tem sido feito hoje em dia, mas se quisermos que esse controle seja feito, tem que ser feito algum tipo de licenciamento, não um licenciamento, como, obviamente, é necessário, feito para os empreendimentos turísticos e outras obras, mas um licenciamento que permite às câmaras, de facto, depois definir cargas turísticas por zonas, se for caso disso. Portanto, esta vai ser, de alguma forma, introduzida a algumas alterações burocráticas se optarmos por isso. Questões específicas, relativamente ao alojamento local, se vocês entendem que deve ser feita, de facto, alguma distinção entre grandes empresas de alojamentos turísticos que têm 20, 30, 50, 100 alojamentos locais, às vezes em prédios únicos, portanto, muitas vezes são empreendimentos de apartamentos turísticos extravestidos de alojamento local, se devemos distinguir este tipo do alojamento local mais ligado à economia familiar e, portanto, de pessoas que têm 1, 2, 3 unidades de alojamento local e se entendem que, por exemplo, no que respeita à questão dos apartamentos turísticos, que está enquadrado pela lei dos empreendimentos turísticos, se não deveria, para facilitar o enquadramento destes apartamentos turísticos extravestidos, como eu disse, se não deveríamos também alterar a lei dos empreendimentos turísticos, no que diz respeito apenas à questão dos apartamentos turísticos, uma vez que, no meu ponto de vista, também, enfim, não estão adequadas à nossa realidade, à nossa contemporaneidade. A última questão, relativamente à questão da contabilidade, digamos assim, que o alojamento local contribui para os números que são tidos em conta para as zonas turísticas, se o alojamento local não deveria também entrar nessas listas, a par com as dos empreendimentos turísticos. E era tudo por agora. Muito obrigado.